Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, o programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente trata aqui das 18h30 até as 19h, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. São esses os assuntos que vocês devem pedir esclarecimento, sempre que vocês não tiverem, sempre que vocês tiverem alguma dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos, vocês podem mandar para a gente as perguntas, que nós sempre temos alguém aqui, algum especialista, um advogado, um professor, um desembargador, um juiz do trabalho, nós sempre temos uma pessoa aqui que vai responder sobre aquelas dúvidas de vocês. Não fiquem em dúvidas, usem esses endereços que nós estamos colocando aí na tela para vocês. Vocês podem mandar perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, podem usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então deixa eu achar aqui, eu já acho e já digo para vocês o nosso telefone, que é o 984-298-775. Vocês podem mandar um WhatsApp para 984-298-775. Eu esqueço às vezes o número aqui, porque é tanto número que eu acabo esquecendo, mas eu me recupero há tempo, sabe que eu sou rápido e rasteiro aqui. Então, vamos fazer as perguntas, que elas chegam em bom número aqui sempre para a gente, e a gente vai respondendo na medida do possível e sempre obedecendo a ordem de chegada. Vocês não fiquem bravos comigo, porque nem sempre eu consigo responder, fazer todas as perguntas, e nem sempre os advogados também conseguem responder a todas elas. Falando em advogados, nós vamos tratar hoje de direito do trabalho. E eu tenho o prazer enorme de receber aqui esses dois jovens promissores da advogacia no Rio Grande do Sul e que conduzem o direito trabalhista, como só eles sabem. Doutor Paulo Dias, boa noite, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, pessoal de casa. Prazer todo nosso. Doutor Diego Paim, muito boa noite. Muito bonita a gravata, doutor Diego. Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Essa gravata aqui foi um presente de uma pessoa muito especial, viu, Machado? É mesmo? Que bom. Me agradou muito, filho. Tá bom. É, o doutor Diego está com uma gravata bonita, que ele ganhou do amigo secreto dele. Amiga secreta, né? Amiga secreta. Amiga secreta. Então, nós temos muitas perguntas para o programa de hoje, então nós vamos começar de uma vez antes que as coisas se acumulem aqui, não é? Então, vamos lá. A primeira pergunta é para o doutor Diego, e ela é feita pelo Edgar, o Edgar, que acompanha o programa diariamente. Muito obrigado, Edgar. Um grande abraço para você. Fica aí ligado com a gente. Sou servidor estatutário e está ocorrendo uma irregularidade no setor de trabalho. No Ministério do Trabalho disseram que só atendem quem é do regime CLT. Pergunto, que setor externo a Prefeitura atende o regime estatutário para algum esclarecimento quanto à questão trabalhista? É possível processar outro servidor e não a Prefeitura no Judiciário? Olha, o Edgar está fazendo uma pergunta que... Vamos lá, doutor Diego. Muito interessante. Então, Edgar, muito boa noite. Justamente o que diferencia o servidor estatutário do empregado selectista é que o selectista é regido pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, enquanto o estatutário ele é regido por um regime próprio, pode ser federal, estadual, distrital ou municipal. Então, o estatutário está amparado por leis específicas e também pela Constituição Federal, certo? O Ministério do Trabalho, de fato, ele regulamenta e fiscaliza todos os aspectos referentes às relações de trabalho no Brasil. Agora, em se tratando de regime estatutário e da Prefeitura, eu vou te aconselhar a procurar diretamente a Ouvidoria Geral do Município. Ou ainda a loja do servidor, que eu até descobri recentemente que existe esse setor que é a loja do servidor, que é para auxiliar... É, ali da Prefeitura tem uma sucursal da loja do servidor, que é muito boa. Exatamente, que serve como auxílio ao machado, aos servidores públicos. Agora, se for uma questão, eu não sei o que exatamente tu precisa de auxílio na questão que tu refere, mas se for uma questão mais grave, inclusive o senhor pode procurar direto ao Ministério Público do Estado. Se for uma questão judicial, aí se ingressa, precisa procurar um advogado, né? E aí se ingressa com uma ação na Fazenda Pública, Justiça Estadual. Tá, mas eu posso processar diretamente um servidor? Pode. Tudo vai depender do fato que ocorreu. Se o servidor pessoalmente causou um dano a ele, aí ele entra na Justiça Cível contra aquele servidor. Agora, se a reclamação dele diz respeito à relação de trabalho e como é estatutário, aí é direto com a Fazenda Pública. Doutor Paulo, a pergunta vem lá da cidade de Novo Hamburgo, quem nos manda é a telespectadora Dona Marina. Ela diz o seguinte, a empresa onde eu trabalho há alguns meses está enfrentando dificuldades. O gerente informou que não poderá pagar o 13º e que em dezembro não pagará os vales transporte nem o vale-refeição. Como eu não posso ficar desempregada devido aos vários compromissos financeiros que tenho, pergunto o que posso fazer para não ser prejudicado. O que a Dona Marina pode fazer, doutor Paulo? Marina, boa noite. Nós lamentamos a tua situação, que é muito comum hoje em dia. Muitas empresas passando por dificuldades financeiras. Então, tu já está sofrendo prejuízo. Décimo terceiro, vale-transporte e vale-refeição. Provavelmente, até aconselho que tu dê uma olhadinha no extrato do teu fundo de garantia, provavelmente a empresa esteja tendo dificuldade também para realizar o depósito do fundo de garantia. Primeiro conselho, converse com o teu chefe, teu superior hierárquico, explica a dificuldade, porque sem o vale-transporte, tu estás impossibilitado de chegar ao trabalho. Se o vale-refeição é pago com habitualidade, tu já conta com essa verba para poder te alimentar no serviço. O décimo terceiro tem cunho salarial. Então, ou seja, tu enfrenta várias dificuldades. Se não for resolvida a situação após uma conversa, uma, duas, três, procure a ajuda de um profissional, um advogado trabalhista e existem várias possibilidades a serem feitas. Pois é, mas a pessoa sempre corre o risco, lamentavelmente, né, doutor Paulo? Eu sou um empregado, vou reclamar do meu patrão, meu patrão acaba me colocando para a rua. Exatamente. Por isso que, assim, a melhor resposta a ser dada na tua situação, Marina, é conversar com o advogado trabalhista, ele vai sentar contigo, vai discutir a situação, porque, assim, tu está sofrendo esses prejuízos, que eles já existem, podem ser agravados, só que ao mesmo tempo tu precisa do emprego. Então, converse para que tu possa estabelecer, junto com o advogado, quais as medidas a serem tomadas. Existem vários caminhos a serem feitos, que vão ser realizados sob medida para a tua situação específica. Tá bom, dona Marina? Tomara que dê tudo certo aí com o senhor e que as coisas se resolvam e que vocês tenham um final de ano dos melhores. Doutor Diego, a pergunta é do Paulo, aqui de Porto Alegre. Ele disse que recebeu uma proposta de emprego para trabalhar só por comissões. Ele quer saber se isso é possível. Eu não tenho direito de receber o piso da minha categoria? Bom, Paulo, agora com a reforma trabalhista tudo é possível, né? Tudo. Mas, vamos lá. Na verdade, sempre existiu o comissionista puro e o comissionista misto. O comissionista puro recebe puramente comissões, ele recebe somente comissões. E o comissionista misto recebe salário fixo mais comissões. Então, antes da reforma, vamos falar, se o comissionista puro não atingisse, não vendesse muito, acabasse não produzindo muito, a comissão ficasse abaixo do piso da categoria, aí a empresa tinha a obrigação de pagar o piso da categoria, complementar o salário de forma a pagar pelo menos o piso da categoria. A gente não pode confundir também o piso da categoria com salário fixo. O comissionista misto recebe salário fixo mais comissões. Agora, qual foi a novidade trazida pela reforma trabalhista? É a possibilidade da empresa negociar com o empregado, mas aí tem que ser por norma coletiva, ou seja, tem que ter o aval do sindicato, o salário por produção. Então, esse comissionista que receberá só por produção, pelo texto da reforma trabalhista, ele pode receber um salário inferior ao piso da categoria e também ao salário mínimo. Só que, se for interpretada essa norma pela Constituição Federal, ela vai ser inconstitucional. Porque a Constituição Federal garante um salário mínimo nacional a todo empregado. Então, se interpretado pela Constituição, ela é inconstitucional. Agora, se a empresa lhe pagar somente comissões e não for abaixo do piso, não vejo problema algum. Esse negócio da inconstitucionalidade é um negócio complicado, porque uma lei diz uma coisa, outra lei diz outra. A reforma trabalhista visa trazer mais liberdade de negociação entre empresa e empregado. Ela tenta tirar um pouco a relação do Estado, né? Certo. Então, mas é uma norma polêmica, Machado. É uma questão polêmica. É uma lei ótima que foi feita para outro país que não o nosso, Machado. Em resumo. Parece que tem muita coisa aqui no Brasil que foi feita para outro país que não o nosso, né, doutor Paulo? Aliás, nós vivemos num outro país diferente de todos. Bom, mas deixa assim. Doutor Paulo, o Adalberto, que mora na cidade de Sapucaia do Sul, ele diz que é grande fã do programa. Muito obrigado, Adalberto. Nós também somos grandes fãs, temos aí. E quem assistiu o programa, nos dá uma alegria, muito grande saber da existência de grandes fãs do programa. O Adalberto sofreu um acidente em junho de 2017, ficou com sequelas que o impedem de desempenhar as funções que ele normalmente fazia. Fui encaminhado para a reabilitação profissional do INSS. Quero saber como fica a minha situação quando terminar a reabilitação. A rescisão é feita até o momento do acidente ou o tempo conta até o final da reabilitação? Pronto, disse certo. Perfeito. Adalberto, o primeiro aspecto para responder a tua pergunta, tu não falaste para nós se esse acidente ele foi, ele ocorreu no ambiente de trabalho ou fora dele. Isso faz diferença? Isso faz toda a diferença. Se foi um acidente que envolva as relações de trabalho, é um acidente de trabalho. E ele vai estabelecer uma estabilidade para ti, após o teu retorno ao trabalho, de um ano após o retorno ao trabalho. Se esse acidente ele foi fora do ambiente de trabalho, então tu estás, e isso trouxe sequelas pelo que tu falaste, né? Então tu estás numa reabilitação, no teu retorno ao trabalho, tu vais voltar adaptado a uma nova função. Então não há problema algum da empresa te aceitar numa outra função. Então isso não quer dizer que tu vai ser dispensado. Claro. Caso tu seja dispensado e foi um acidente, um acidente qualquer que não tenha relação com o trabalho, tu pode ser dispensado com a data da rescisão após o retorno ao trabalho. Tá certo. Se foi um acidente de trabalho, tu tens estabilidade de 12 meses, após isso a empresa pode ou não te dispensar. Tá vendo, Adalberto? Então é isso aí. Qualquer coisa, pergunta novamente, tenho certeza absoluta que o doutor Paulo vai te dar os esclarecimentos desde que tu diga certinho, se foi um acidente de trabalho, se foi um acidente em casa, como é que foi a história toda, para que ele possa ter os dados suficientes para se esclarecer melhor. Mas acho que está bem esclarecido assim. Doutor Diego, a Patrícia mora na cidade de São Leopoldo. Olha, aquela história que a gente falou há pouco aqui. Fui cobrar meus direitos e acabei sendo demitida. A empresa, que é terceirizada, sempre atrasa o pagamento dos salários e não paga o abono salarial. Sempre entra uma empresa e sai outra, com contratos emergenciais. Ela quer saber se ela tem direito ao seguro-desemprego, doutor Diego. Pois bem. Essa é a preocupação dela. É, o fim da pergunta não tem relação com o meio, mas vamos responder tudo aqui. Como diz o professor Bonato, isso é um absurdo, né? É um absurdo. A questão das terceirizadas ficarem trocando e aí não pagam a restrição dos funcionários, enfim. Mas vamos responder a pergunta aqui, Patrícia. O que eu anotei aqui? Atraso de salário. Isso gera direito à indenização por dano moral. O atraso reiterado de salários, certo? Com relação ao abono salarial que tu falaste. Na verdade, quem paga o abono não é a empresa. O abono salarial é pago pelo governo. E é referente ao PIS, que é o Programa de Integração Social. Para ter direito ao abono salarial, tem que estar inscrito no PIS há pelo menos cinco anos. Tem que ter recebido salário menor que dois salários mínimos, na média. Tem que trabalhar para a pessoa jurídica. tem que ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano base do pagamento. E a empresa tem que inscrever aquele empregado na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Então, é isso que te gera direito ao abono salarial. E com relação ao seguro-desemprego, na verdade, vai depender de elementos que tu não disseste na tua pergunta. Então, vou responder de forma geral. Para pegar o seguro-desemprego, tá? Gozar do benefício do seguro-desemprego. Se for a primeira vez que tu estás requisitando o benefício, tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses. Se for a segunda vez que tu estás encaminhando o benefício, tem que ter trabalhado pelo menos nove meses nos últimos 12 meses. E a partir da terceira solicitação ao seguro-desemprego, tem que ter trabalhado pelo menos seis meses. Então, esses são os requisitos para receber o benefício do seguro-desemprego. Essas terceirizadas são complicadas mesmo, né? Porque muda muito, né? Com certeza. Isso deprecia a relação de trabalho, né? Exatamente. Doutor Paulo, uma telespectadora que pede para não ser identificada conta a seguinte história. Meu marido fez todo o processo de contratação de uma empresa de telefonia. Pediram que ele tivesse um carro para trabalhar. Juntamos nossas economias e compramos o veículo. Ele fez todos os exames médicos e treinamento durante o mês de setembro, pois seria chamado em outubro. O supervisor da empresa está enrolando e liga perguntando se meu marido deseja mesmo ocupar a vaga, mas nunca o chama para assumir. Estamos com gastos devido à compra do carro e gostaria de saber se podemos pedir indenização, já que a promessa de vaga não foi cumprida. É, pergunta difícil. Nós temos que analisar algumas situações. Primeiro lugar, anônimo. Essa vaga exigia carro previamente? Se a vaga exigia carro, nós temos duas situações. A empresa, como ela disponibilizou que precisava de carro, eles sabiam que teu marido não tinha carro e pediram que ele comprasse? Essa é uma situação. Claro. Então, às vezes, nos detalhes, nós temos toda a diferença. Então, assim, se a empresa sabia que vocês não tinham carro e foi prometida uma vaga de emprego e o supervisor esse disse, olha, pode comprar o carro sabendo que ele não tinha e tu tiver isso documentado para que tu prove, tu consegue pleitear na Justiça do Trabalho alguma indenização. Se tu não tem como provar isso tudo, dificilmente tu vai ganhar algum processo. Claro. Mas aí tem outros elementos, como, por exemplo, o teu esposo fez exames médicos. Então, poxa, parece que é o candidato certo. E o supervisor ligou no mês passado perguntando se ele ainda tinha interesse. Fez até treinamento. Fez treinamento. A empresa parece estar demonstrando interesse que ele trabalhe lá. E a empresa não precisaria fazer isso. Claro. Então, talvez seja um atraso natural no processo seletivo. Isso acontece. Então, tem que ser avaliado. Então, assim, caso tu queira pleitear na Justiça do Trabalho alguma indenização pela compra do veículo, tu tens que provar que a empresa pediu que ele comprasse o veículo. Simples assim. Mas esses detalhes, na hora de elaborar a pergunta, eles fazem toda a diferença no desfecho. É porque é muito vago, né? Elas pediram que ele tivesse um carro para trabalhar. Mas isso aí podia dizer, olha, tu vai ter que usar o teu carro para trabalhar. A vaga exige carro. Claro. É uma situação bem diferente. Claro. Do que simplesmente pediram que ele comprasse um carro sabendo que ele não tinha o carro. É. Então, no momento de fazer um processo trabalhista, esses detalhes, eles têm que, não pode ter dúvida nenhuma e tem que ter meios de provar. Pois é. Então, tá, a senhora, se tiver alguma dúvida ainda, mande novamente a pergunta aqui que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Se a senhora souber e disser aqui que tem como provar que o supervisor sabia que vocês não tinham um carro e exigiu que vocês comprassem, é aquilo que disse o doutor Paulo, né? Aí procure um advogado, trabalheça e ingresse com uma ação. Doutor Diego Paim, a dona Carla mora na cidade de Estância Velha. Ela trabalha numa empresa de uniformes. Pois é, dona Carla, né? Carla, então, poder despedir qualquer empregador pode, desde que seja sem justa causa e que aquele empregado não detém uma estabilidade, por exemplo. Então, vamos tentar explicar melhor. Se tu estiveres de atestado médico, provando a tua incapacidade para ir trabalhar, a empresa não pode descontar aquele dia teu trabalhado. Sempre que tu estiveres incapaz por motivo de saúde e apresentar um atestado médico para a empresa, a empresa tem obrigação de abonar aquela falta. Caso tu apresente mais de 15 dias de atestado pela mesma doença, a empresa tem a obrigação de te encaminhar ao INSS, certo? Agora, a empresa só não vai poder te despedir caso tu esteja incapacitada na época da dispensa, que a empresa queira te despedir e tu apresentar um atestado de capacidade, ela não pode efetivar a tua dispensa. Caso seja uma despedida por motivos discriminatórios, né? A lei veda a despedida discriminatória, até porque a artrite reumatóide pode ser uma doença estigmatizante. E a outra hipótese é caso tu detenha alguma estabilidade, certo? Agora, salvo essas três hipóteses que eu relatei, infelizmente a empresa pode despedir o funcionário, faz parte do poder diretivo do empregador, despedir qualquer funcionário sem justa causa, ressalvados as hipóteses que eu mencionei agora. Pois é. Esse é um problema, né? É aquilo que eu estava a fazer com o doutor Paulo aqui. Nós vivemos em um outro país, né? É tudo complicado, né, doutor Paulo? O ideal seria a empresa auxiliar ao máximo o funcionário, né? Claro, exato. Uma situação de doença, né? Razoável a empresa auxiliar. Lamentarvelmente. Mais um momento de fragilidade, como uma doença, né? Todo empregador que trata bem o seu funcionário, ele vai criar um clima de bem-estar e de boas energias na sua volta. Menos mágoa, menos ações trabalhistas. Mas acontece que existem empregadores e existem empregadores, né? Então, uns tratam bem, outros tratam mal, outros não dão bola. Tem uns que querem até se livrar dos funcionários, né? Lamentavelmente. Doutor Paulo, a dona Luciana aqui de Porto Alegre. Ela disse que deu entrada com o pedido de salário e maternidade no dia 17 de setembro. Mas até hoje, dia 19 de novembro, já faz algum tempo então, né? Ela se encontra em análise, se encontra em análise o pedido dela e ela está precisando do dinheiro. Quando dei entrada, me deram o prazo de até 45 dias. Ela quer saber como é que ela faz, doutor Paulo. Prazo de 45 dias para essa análise, né? 45 dias é contagem de 17 de setembro. Muito bem. Dona Luciana, é uma questão de previdenciário, né? É, dona. Essa é uma pergunta previdenciária, mas de qualquer forma... Salário de maternidade é previdenciário. Isso, então de qualquer forma procure um advogado que vai entrar com o mandato de segurança para obrigar o INSS a resolver logo essa análise e dar a resposta. Se ela for negativa, esse mesmo advogado, ele vai ingressar com uma ação previdenciária para garantir o teu direito. Tá certo. Inclusive, só relatar rapidinho, esses tempos um cliente procurou com essa questão. Eu ingressei com o mandato de segurança, porque o INSS estava demorando para dar a resposta. Até o juiz analisar o mandato de segurança demorou alguns dias, né? Sim. Aí, quando ele analisou, ele deu a decisão lá. Intime-se o INSS para que em 30 dias dê a resposta. 30 dias ainda? Então, infelizmente, na prática não adiantou muito, né? Mas é o único remédio jurídico para que o INSS... Para obrigar o ente público a... Mas, infelizmente... A resolver essa análise demorada. O INSS tem demorado mesmo para dar os resultados. Doutor Diego, o senhor me desculpe, mas eu diria que não adiantou nada, né? Doutor Diego, 30 dias... Foi um caso específico, né? Claro, mas evidente é que as coisas no Brasil são feitas assim. Jamais a pessoa não está preocupada com o que está acontecendo com o senhor, nem com o doutor Paulo, nem com o nosso câmera, com o Sana, com o índio, qualquer um deles. Ninguém está preocupado com isso. Estou preocupado em ganhar bem, aumentar o salário, essas coisas todas. Nós temos um tempinho ainda para fazer mais uma pergunta? Tem? Então, vamos lá. Doutor Diego, dois minutos. Dois minutos? Dá tempo? Pode ser. Então tá. Poder de síntese. O Demetrio de Novo Hamburgo trabalha numa empresa faz quatro anos. No ano passado, outra empresa comprou. Todos os técnicos em manutenção receberam periculosidade e valimentação, menos eu, que é o Demetrio. Também não registra o ponto e apareceram descontos de faltas, sendo que nunca voltei ao trabalho. Posso fazer alguma coisa? Mas aqui resume tudo o que nós conversamos até aqui. Bom, é uma pergunta bem recheada. Vou tentar resumir ao máximo, Demetrio. E dois minutos. Alguns casos acontecem de a empresa, ele falou que comprou, uma empresa comprou outra. Às vezes, se tem dentro da mesma empresa o funcionário orgânico da empresa e terceirizado. E muitas vezes eles fazem exatamente as mesmas funções, mas não recebem de igual forma. Então, por exemplo, periculosidade vai depender tudo das suas funções e dos demais empregados. Se tu realiza também contato com energia elétrica de alta tensão, que é um dos motivos da periculosidade, aí tu tem direito de receber também. Então, tu podes primeiramente cobrar a empresa. A periculosidade é regida pela NR16 e pelo artigo 9.3 da CLT. E caso não se resolva, é possível que tu ingresse com uma ação trabalhista, postulando esses direitos iguais aos demais funcionários. Além disso, ele falou que não tem faltas e a empresa desconta. É, não tem, não registra o ponto e a empresa dá falta para ele. É, se a empresa tem mais de 10 funcionários, aí é outra coisa, ela tem a obrigatoriedade de ter registro de ponto, certo? De qualquer forma, se tu não tem faltas e a empresa te desconta por falta, é óbvio que isso está totalmente equivocado. Então, repito, conversa primeiramente com a empresa sobre todos esses aspectos que tu relataste e caso não se resolva, é possível sim tu ingressar isso como ação trabalhista, aí eu indico que tu procure um advogado trabalhista para analisar todos os fatos trazidos por ti aí. Está bem? Doutor Diego, muito obrigado pela sua síntese aqui, realmente o nosso tempo ficou absolutamente ajustado. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu que agradeço, Machado. Volto sempre. Muito obrigado, doutor Diego. Sempre um prazer, Machado. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui, seis e meia, eu vou tratar de direito do consumidor e vai estar comigo aqui o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.